Você que ganha um cartão semanal totalmente de graça no seu Free Fire, ó, deixa o like, se inscreva no canal, beleza, ó, segue no Instagram, arroba fatalzira it, beleza, tamo junto é nóis, hein, ó, segue no Instagram, sortiva-se lá, cartão semanal aí, ó, beleza, tamo junto é nóis, hein, então, roda a vinheta e sim, bora pro vídeo Ô, caralho, tá preto aí, ó Ô, caralho, tá preto aí Ô, caralho, tá preto aí, ó Ô, caralho, tá preto? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.